Substituível, eu diria Fenomenal, feroz Ei, eu tava querendo skins a 4 reais, não onde eu consigo? Ei amigo, eu conheço um caminho E é um caminho muito fácil É só você ir lá na skinsbaratas.com Ou conhecida também como Flash Store Parece que os caras lá deu a louca Você faz seu inventário a 50 conto E as skins a partir de 4 reais Meu amigo, os caras estão ficando loucos Flash Store, skins para todos os bolsos É duro, mano, ele é duro Olha Não, não, cara Não, 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 não Cara, eu acho que o tabuleiro aumentou Não, não, aí lindinho Não, não, não Agora tu deu uma carta pro velho vamp Não, cara, quando eu tô do seu lado Você não faz essa, cara Você arrastou Agora o que é Aí a gente tá meia hora fazendo Não, Chiba Esse daqui, ó É a mira da WP Pimba Terminei O cara passou na mira ali Pimba Tô indo dois tiros, cara Ficou ótimo Cara, eu pensei que tinha ido Faltou um Cara, achei que era um jogo dos reflexos jovens aí, mano Ah, isso aqui é pra quem tem emoção Eu fui a matada, meu irmão Aí Não, não, aí lindinho Não, não Que porcaria de jogada, Lindinho Agora tu deu uma carta pro velho Tá vendo a mesma tela que eu, Gal? Chapeuzinho da FaceClan 350 gols Jaco da Boom Edição BR 3K e 200 Doll Camiseta da GFallen Edição 2021 47K Calça da MiBR Edição Collection 2021 3K e 200 Doll Tênis da Nike Ano 2018 800 Doll Meia da Burberry Comprada na C&A 18 mil reais 18 mil reais Alguma coisa? Se não tiver Tem Contrafatos não há argumento Esta é a equilíbrio É a equilíbrio A equilíbrio dinossauro. Mentira. Porque senão seria quadrada o impacto. Beleza, galera? Já foi refutado. Comeore, cara. Até que se tenha... Não é aliança. Pra mim, galera, eu vou falar real sobre a aliança, beleza? Aliança, pra mim, é coisa de gente trouxa. Beleza, galera? Porque não adianta você ter aliança no dedo e não ter uma aliança no teu coração. Adianta ter uma aliança no dedo e não ter uma aliança no coração? Não adianta. Tem gente que fala, tem aliança no dedo e fala assim, vou pra uma balada. Crash, 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 passa manteiga. Crash, 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 tira a aliança e põe na estante da sala. E vai pra balada. Chega lá, passa o rodo geral. E aí, você fez harmonização no queixo? Cara, não é possível, Ana. 22 anos pra escutar isso, cara. Como que isso aconteceu? Mano, como que isso aconteceu? Feito no M, tá? Mano, pelo amor de Deus, cara. Não pode imputar o bomb e deixar jogar o jogo, cara. Agora vou ter que arrumar outro carro. Já muscou. E passou, e passou. Passou um, passou... Ixi. Ué. Ué. Aí travaram, velho. Aí travaram, mano. Aí zicama passada, cara. E aí ficou os quatro, alguém travou na portinha. Passar os cinco, velho. Sem tomar tiro. Mano, você já viu... Não façam isso, mas você já viu alguém parar na saída da escada rolante? Sim. Foi o que aconteceu, BT. Exatamente. Isso é uma das trolladas mais idiota que tem, cara. Você que já parou em saída de escada rolante, você vai pro inferno. Tu parava, Gal? Cara. Tu para, e a galera que tá atrás, né? É. Tem um lugar pra ir, né? Meio que esparra, né? É, então. E foi o que aconteceu. Ué. Ué. Vocês conseguem me ouvir? Sim, senhor. Ué. Liminha, encosta a caverna lá, Liminha. Encosta? Encosta a caverna lá. Tá bom. Escuta, Liminha. Tá bom. Não, não, vai lá, vai lá. Vai lá, vai caverna. Tô indo. Tá. Encostou? Entra e mata. Tem rato rápido, Tíber. Cuidado. Tô morto. Um page life já. Rato e meio também. Deu ruim, Lidinho. Deu ruim, deu ruim. Sim. Os neurônio, galera, já aprendeu a viver no centro conturbado das... Maus, galera. Foi mal, galera. É difícil comer e ter que falar ao mesmo tempo. Gosto muito de te ver, Lianzinho, caminhando sobre o sol. Gosto muito de você, Lianzinho. Para de se entristecer, Lianzinho. Com o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. Um filhote de leão, raio da manhã. Pô, para de me ligar, cara. Tô dando o meu show, seu vagabundo. Deixa eu tentar abaixar, galera. Vou te levar num lugar amarelo pra tu fazer um vlog. Beleza. Vou te levar na primeira blitz da cidade. Ah, você é policial? Não, eu sou a fada do dente, pô. É claro que eu sou policial. Tá no cara da polícia. Eu tô fardado, tu acha que eu sou o quê, Romário? Ah, pela cara parecia um palhaço se vestindo de pantavia. Não, né? Como é que é? O que é que tu f***? Mordidinha. Tá, é... Tá só deixando, tá ligado? Não, o que vai rolar? Nossa. Nossa, o Liminha se laçou. Quase não pegou a carta. Ah, não, ah, não. Ele quis que eu a troquinha dele, velho. E ele vai voltar quente em algum lugar na próxima rodada. Então, mas se depender do pump, volta no pump, né? Vai voltar em tua aí na África. Não, não, não volta não. É, é. É isso que eu tô falando, tá ligado? Mas aí, ele pode falar comigo que se ele quiser comprar a treta global... Não, aí a lente leva. Não, aí a lente leva. Não, aí a lente leva. Ó, vamos lá. Bom, lá.